E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais um canal do Papo Diferente. Quem caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo todos vocês. Pera aí, ajeitando aqui. Tô ajeitando aqui. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou falar sobre o passe livre. Quem não conhece o passe livre interestadual do governo federal? Quem não conhece? Todas as pessoas, tem aquelas pessoas que não conhecem ainda. Não conhece. Não conhece ainda o passe livre interestadual. Que dá direito a você viajar de graça. Mas primeiro, se inscreva no canal, compartilhe. Ative o sininho. Tá bom, pessoal? Vamos. E o passe livre? O passe livre, como eu falei, o passe livre é para aquelas pessoas carentes. De baixa renda. Carentes, de baixa renda. Ah, Diego, mas eu não sou deficiente. Eu sou carente. Sou carente. Mas eu não sou deficiente. Eu tenho direito. Tenho direito. A lei do passe livre fala que é para aquelas pessoas com deficiência. Com deficiência. Não fala, não fala, não fala em pessoas, não fala em pessoas sem ser deficientes. Fala em pessoas com deficiência de baixa renda. Baixa renda. Aquelas pessoas com deficiência de baixa renda. Que não tem como se sujeitar. Um exemplo. Não tem como se sujeitar. Quando eu digo não tem como se sujeitar. Um exemplo. Bom, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu faço tratamento. Eu sou uma pessoa com deficiência e eu faço tratamento. Faço tratamento longe. No Cialá, um exemplo. Fortaleza. E preciso do passe livre. Para me locomover. De uma cidade para a outra. Para eu fazer tratamento. Preciso me locomover. E não tenho dinheiro para gastar. Porque passagem é cara. De avião. Passagem de... Desculpe. Porque eu já ia falar uma novidade para vocês. E acabei falando de avião. Mas bem. Continuando. Então, precisa... Precisa do passe livre. Aquelas pessoas mais carentes. Precisa do passe livre. Para não pagar. Porque não tem como pagar. Não tem como pagar. Não tem como pagar um transporte de ônibus. Não tem como. Não tem como. Ah, eu faço tratamento. Mas eu não tenho passe livre. Eu sou carente. Não tenho condições. Por isso que eu passe livre. Porque o passe livre para aquelas pessoas mais necessitadas. Mais carentes. Mas vamos lá. A novidade que eu ia contar. Não é bem uma novidade. Não é bem uma novidade. Não é bem assim uma novidade. Mas vamos lá. O passe livre. O passe livre. Quem já... Quem conhece o passe livre. Quem já tem o passe livre. Sabe que dá direito só. Dá direito só. Só dá direito a ônibus. Eu ia falar em avião. Ô meu Deus. Esse negocinho em avião. Avião. Mas bem. Vamos lá. Dá direito a ônibus. A trem. E navio. Por enquanto. Não dá direito a avião. A transporte. A transporte terrestre. Em avião. Não dá direito a avião. E barco também. Navio, barco. Eu estava esquecendo. Mas por enquanto eu passe livre. Eu passe livre. Não dá direito a avião. Por enquanto. Por que eu falei isso? Por enquanto. Porque tem um projeto. Tem um projeto. Estou até com o meu computador aqui ligado. Tem um projeto. Projeto da senadora. Tem um projeto da senadora. Maria Gabi. Maria Gabi. Que ela é do estado de São Paulo. Foi eleita. No estado de São Paulo. Tem um projeto dela aqui. Ela garante as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência. No transporte aéreo. E a via um. Se esse projeto for aprovado. Já passou pelo Senado. Já passou pelo Senado. Projeto que amplia a gratuidade. Que amplia a gratuidade. No transporte coletivo. Para pessoas com deficiência. De baixa renda. Avançou no Senado. A Comissão de Direitos Humanos. É legislação. Participava. Participava. Do CDH. Aprovou o PL. Mil. Mil. Duzentos e cinquenta e dois. De dois mil e dezenove. Dois mil e dezenove. Dois mil e dezenove. Da senadora Maria Gabri. De São Paulo. Que garante a concessão. De passe livre. No transporte aéreo. No transporte aéreo. Por enquanto. Por enquanto. É um projeto. Por enquanto. É um projeto. E já foi. Parece que já foi aprovado no Senado. Falta aprovar na Câmara. Foi aprovado. Parece. Não sei ainda. Essa informação. Eu vou até passar pra vocês. No outro vídeo. Parece que foi aprovado no Senado. No Senado. Falta. Falta passar pela Comissão. Comissão. A Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Senado. Comissão de Direitos Humanos. Então. Por enquanto. Ainda não foi aprovada. Essa lei. Por enquanto. Ainda não foi aprovada. Mas tudo indica. Que vai ser. Que. Vai ser aprovado. Atualmente. Atualmente. A pessoa com deficiência. O acompanhante. Considerado. Carente. A gratuidade. Nos transportes. Coletivos. Interestadual. Por força da lei. 8.899. De 1994. Lei do Passe Livre. Mas. Forma. Qual é o que eu falava? Forma. Aponta. A senadora. Sua. Regulamento. Regulamentação. É feita. Através. Do decreto. Três mil. Três mil. Três mil. Sessenta. Três mil. Quase como falava. Três mil. Cento e noventa e um. Sete cento e noventa e um. Em dois mil e. Dos mil e vinte. Não. De dois mil. Desculpa. De dois mil. Que esse negócio. De dois mil. De dois mil. Bem. Ainda. O Passe Livre. Ainda não foi. Não foi. O Passe Livre. Ainda não foi aprovado. Avião. Ainda. Ainda. Mas tudo indica. Tudo indica. Que vai ser também. Que vai ser também. Tudo indica. Que vai ser também. Aprovado. Vai ser aprovado. Para as pessoas com deficiência. Para as pessoas com deficiência. Para as pessoas com deficiência. Também andar. Em avião. Também andar em avião. Porque. O Passe Livre. Por enquanto. Não aceita em avião. Não aceita. Não aceita. Por enquanto. Ainda não aceita em avião. Mas tudo. Indica. Tudo indica. Vai aceitar. Já foi passando. No Senado. É um projeto ainda. É um projeto. Mário que vira e lei. Falta. Regulamentar. Regulamentar. Eu acho que. Falta ainda. Regulamentar. Quase que eu não falei. É uma trava-língua. Regulamentar. É uma trava-língua. Regulamentar. Ainda falta. Regulamentar. Então. Tudo indica. Tudo. Tudo. Vai indicar. Que vai ser aprovado. Que vai ser aprovado. No Senado. Na Câmara. Que ainda vai ter que passar. Ainda vai ter que passar. Pelo Senado. Pela Câmara. Ainda vai. Ainda vai. Ainda vai ter que passar. Pelo Presidente da República. Pra assinar. Dar o Roche. Assinar. Então. É muitas coisas. É muitas coisas. Que vai andar. Aos poucos. Aos poucos. Então. É isso pessoal. Muito obrigado. Quem assistiu. Até o final desse vídeo. Muito. Muito obrigado. E lembrando. Se inscreva no canal. Compartilhe. O canal aqui. Se inscreva. Ative o sininho. Bem aqui. Bem aqui. Ative o sininho. Tá bom pessoal. Conto com todos vocês. Vamos bombar esse vídeo. Vamos bombar esse vídeo. Então. É isso pessoal. Muito. Muito obrigado a vocês. E até logo.